Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô jogando Paradins e eu quero mostrar pra vocês mais um agente novo Eu tô jogando uma casual, então não é o certo eu entrar com ela aqui Porque já tem dano, mas tem dois suportes pra dar uma força, precisava de um tanque Ah, já foi, combinou legal, combinou legal Então eu tô jogando com ela, é Tyra, dano Eu gostei, eu fiz um teste com ela agora a pouco pra ver como que eram as armas dela na parte de treinamento E vamos se arriscar aqui numa casual com ela, que é só ver o que vai dar Ela usa a arma, tem uma granadinha de chama, tem uma opção de marcar o jogador Então você ganha 15%, você dá mais 15% de dano no adversário que você marcou E tem a ult dela que já é uma arma mais rápida, ela consegue disparar bem mais rápido Eu não mexi em carta, não mexi nada com ela, então tá aqui ela Como é dano, vai ser agressão Pra dar mais dano aqui, já vou começar dessa maneira Ela não é igual o Victor, né O Victor você consegue correr, consegue mirar de longe, né, fazer a mira Essa não, ela faz isso aqui E o tiro dela sim, e a granada Que você aperta o botão direito do mouse, que ela também faz Tá bom? O que? Ela solta uma granadinha de chamas, ó Então é bom pra você deixar em algum ponto estratégico pra o personagem passar Ó, igual ela, ela mesmo sofreu dano, ó Pra você ter noção, como que a granadinha é boa E o F, que é a marcação Você pode marcar, aqui não tá pra marcar, porque eu tô aqui nessa parte A ult dela não tá pra mostrar também, mas vamos jogar aqui pra ver como vai ficar Nossa, tomei uma aqui Ah, é mesmo, eu esqueci desse detalhe Eu não posso manter muito avançado Mania de tanque Mas eu joguei um Negocinho de fogo ali em cima Vamos embora Então, ela tem um nível baixo de resistência, né Então ela tem uma resistência mais baixa Peguei um aqui Tem um ali também, vou tentar jogar Vai, cadê ele? Peguei Vou recarregar Ah, o time também aqui tem uma Cadê ele? Ai, não deu tempo Eu tenho que diminuir o tempo de recarga, mano Me esqueci disso também A recarga dela muito devagarinha Demora muito Tá bom, tá bom, tá bom Ah, mas era o outro aqui que eu tinha que fazer Deixa Vambora Bom, o nosso time tá capturando ali Peguei Peguei Vamos lá, vambora Puxa Eu acho que eu tô afetando o Pip também Eu tô Não Vamos recarregar aqui Ó, eu marquei ele Puxa aí Puxa aí Puxa aí O granadinha Tô 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 Eu já joguei, mano. Eu já saí fora, não teve jeito. Vamos lá. Eu já joguei fogo, agora... Ah, fui atordoado. Não, não, não. Cuidado, eu pego isso. Nossa, quase morri aqui. Pegamos, 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 pegamos. Aí, mano. Aê! Consegui fazer uma sequência boa. É, vamos lá. Vamos... Pra agressão. Isso aqui é o que mesmo? Ah, isso aqui que é a habilidade pra diminuir o tempo de recarga. Bom... Deixa eu arrumar... Não vou mexer nisso, não. Acho que a resistência seria uma boa eu deixar. Pronto. Não vou gastar o restante, não. Minha ult já tá pronta. Pronto. Eu vou usar só nessa parte aqui, se a gente... Depois que a gente capturar. Não vou usar agora. Não vou deixar agora. Vamos ver aqui. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Nossa, eu nem vi da onde tava vindo. Me pegou, me pegou legal, mano. Ó... Eu gostei do jeito de jogar com ela. Achei muito bem. Ah, quem tá aqui comigo é o Shifting. E o Egg... Eu esqueci o nome dele. Eu tenho que me lembrar. É o Egg de Dubra. Se eu destruí isso aqui. Ah, não teve jeito. Eu não joguei ainda com todos os personagens, gente. Falta... Falta... Muita. Muito pra me adaptar. Mano, o time vermelho vai capturar. Ah, eu tô cercado. Não tem nem jeito. Vai ser difícil capturar aqui, mano. Capturar não, pegar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai logo. Aí, pronto. Vamos embora. Oh, é para a entrega. O céu está bombando. A música está burning. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Que franchisee! Não posso. Eu não posso. O céu está buriado. É para você. Pela. Eu não posso. Ah. É o certo, né? Mas... Mas, assim, depende muito da situação, né? Nossa, eu tomei uma aqui que foi longe. Deixa eu ver se vai ter... Ela tá causando dano ali. Tem alguém aqui. Deixa o Victor. Toma a granada na fuça. Ah, não deu. Foi recarregar bem na hora. Nem sei se eu tinha a granada, porque eu tinha lançado. Demora um pouquinho a recarga dela. Não tem que segurar mais. Vamos segurar. Deixa eu recarregar. Ah, eu só sei que eu dei um dano legal aqui. Não, trava não. Nossa, eu pensei que ia travar a terra. Meu Deus do céu. Que susto. Pronto. Vamos mexer. Vamos mexer com isso. Tem só o Pipe ali, né? Então. Pronto. Vamos ver a animação dela? Não vi a animação dela, não. Vai que da hora. Ah, oi aqui, ó. Legal. Gostei. Vamos recarregar. Então tá... Tá o timinho legal aqui, hein? Gostei, mano. Vambora. Ó, se a gente só capturar, a gente vence isso aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu segurar eles ali. Tem que pegar o Rei Bomba ali, ó. Aí vai usar a ult. Ah, bem na hora que eu usar a ult. Não, 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 não. Vambora. Nossa, foi eu shift. Vamos capturar aquele negócio lá, mano. Ó, a gente defende com tudo. Ainda eu tenho, ainda eu tenho, ainda eu tenho. Pegou fogo? Eu não entendi muito bem a ult dela, não. Deu nem tempo pra me ver. Não tem como. Eu tenho mania de jogar mais avançado, mano. Não tem jeito. Ah, mano. O time deles vão conseguir. Caraca. Deixa eu jogar certo aqui, mano. Assim não vai dar bom. Não. Ah, vou morrer. Que bombe é muito bom de jogar também, mano. Muito bom de jogar. Faltou um tanque ali. Pra ficar... Tancando ali, mano. Não vai ter jeito não. Tô sozinho aqui. Vou ter que segurar o máximo que eu possa. Nossa, mano. Dura nada ela. Eu tenho que mexer bem com as cartas dela. Vamos ver. Depois eu vou mexer com as cartas dela. Vai ficar legalzinha. Personagem novo. Gostei do personagem. Tem uma resistência um pouquinho baixa. É igual... O mesmo esquema do Victor. Mas é muito boa de jogar. Muito boa. Essa estratégia do fogo é muito boa. Atrás. Ah, eu fui atordoado. Meu Deus. Cadê? Não, não vai nada. Esse escudo aí é muito chato. Ah, não deu. Não deu. Eu ia lançar a granada na cara dele. Bom, a gente tá defendendo bem. Agora é a gente segurar mais. Vamos, 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 vamos. Não tem o suficiente. Bom, a gente defende aqui, vai. Ah, eu perdi. Aê, mano, defendemos. Nossa senhora. Jesus. E o jeito agora é aumentar minha defesa. Aqui vai ser a última coisa que vai dar pra me fazer. Shift aí. O DR doomba. Fazer animaçãozinha, ó. Bom. Vamos lá. Vamos embora. A gente tem que capturar esse ponto, mano. Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui. Ah, eu vou morrer. Recupera. Ah, não deu. Cadê a volta? Ah, ele tava embaixo. Faltou pouco pra eu poder pegar. Ah, mas o time tá capturando. Tava, né? Agora tá vermelho. Ele tem pouco. Não. Ah, o vermelho capturou. Meu Deus do céu. Que partida é essa, mano? Vamos, vamos, vamos. Não dá pra fazer nada. Ah, não vai ter jeito. Não teve jeito não. Ixi Maria, já era. Já era. Meu Deus, terminou. Mas é isso aí, gente. Essa aí foi a nova personagem. É boa de jogar. Se vocês fazerem uma estratégia boa com o time aí, fica muito bom de jogar com ela. Dano, eu acho que é a combinação com ela e o... A Kinesa ou a Sky. E o Victor fica bem. Vocês tem que acertar com uma delas que vocês pegam pra poder jogar. Junto com o tanque e suporte. Mas foi muito bom a partida, mano. Foi uma partida bem rara. Faltou só mais um tanque aí pra ficar muito legal. Nossa, mano. Nessa tela de pontuação, ele tá travando. Meu Deus do céu. Complicado. Mas é isso aí, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo paradins. E fui! Tchau, tchau. E aí